Pra viver sempre em alto astral Pega no meu pau Não demora muito pra te recolherem da rua de uma vez E te enfiarem no cu Eu posso conversar com você um pouco? Claro que não Se eu não viesse falar com você eu ia me sentir muito culpada pela saída da puta Eu sei Mas a gente também não ajudou ela a ser uma cinturbanha Eu sei isso Eu queria saber se você não podia dar pra gente Não E se a destina reclamar mande-a pro inferno E é tão bom ter tesão